Não, é sério, infalível essa tática. Infalível, tão na carga, né? Eles tão, 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 pode vir. Uh, delícia. Uh, delícia. Uh, delícia. Uh, delícia. Uh, delícia. Invalível. Infalível. Infa... Tática, infalível. Tática, infalível. Opa, Narenza. Narenza, ela vem aí, já chega... Se bem que a Narenza, ela participa do casamento nerd. Se não tem nada que você possa escutar aqui, que você não tenha escutado muito pior no casamento nerd. Os caras tão defendendo embaixo, ó. Nós vamos dar um engage louco ali, hein? Tanako, tá preparando a minha bolha aí? Eu não sou mais a varia. Não, Tanako! Pega essas torretinhas, boa. Me cura, me cura, cretina, me cura, cretina. Ó, tá na loucura. Passei no escudo da oriça. Me cura, cretina. Quem tá me curando é a carga, porque no platina quem cura é a carga. Tô sem escudo. Se meta, tá sinistro aqui. Cara, eu vou pegar essa... Ok. Passei no... Passei no... Ok. Blind Dragon com alto skill, velho! Depois fala, ah, que eu sou ruim, não sei o que, não sei o que, português, mimimi. Vai, 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 vai. Sem meca, sem meca. Diva sem meca, tá aí com o escudo na frente da carga. Ó a carga me empurrando, ó. Eu vou no embalo da carga, ó. Eu vou no embalo da carga. Eu vou no caminhão, eu sou motorista de caminhão. Eu vou subir aqui, ó. Caralho, o Lúcio me tirou no meu caminhão. Vou subindo aqui, ó. Que Lúcio não, igual na moral. O motorista não. Tá chegando ali. É, o Lúcio na carga. Ah, o Lúcio tá aqui, ó. Vou tirar esse pneu, ó. Vou esconder aqui. Nossa, quase que eu peguei. Quase que eu levei aqui. Pula. Foi, mano. Só entrega a carga aí, que a gente agassou. Boa. Caminhoneiro. Os papos perto de mim sempre acabam indo pra putaria. Eu tô me segurando pra não falar bobagem, né? Por que será? Os papos, os papos, os meus papos também. Deve ser porque eu sou um putão. Eu atraio a putaria. Caralho, Pedro Brand Dragons. Você tá sinistro, velho. Pode ultar quando quiser, velho. Você ulta, procura a morte e mata. Ela vai dar fade, né? Aí você dribla com o pneu. Gente, fica na carga que eu sou um Ryan mais agressivo, né? Vocês conhecem. Boa. Boa barreira que não decidiu muito não, mas tá aí. Tá me junto. Que isso, Pedro Brand Dragons! Agora me segura que eu vou com tudo. Agora me segura que eu vou... Isso, boa bolha, Tanako. Boa bolha. Era Tanako ou era Tanako sem bolha? Não, é o Raziel. Ah, Raziel, boa. Ah, muito bom. Boa, Raziel. Raziel é um Wad. Ok. O que eu tomei ali? Acho que eu tomei tudo. Caralho, velho. O... Essa cimenta tá muito sinistra. Raziel, o Quase que quiser, cara. Já farmei ult de novo aqui. Ah, é que... Já ouviu falar... Vocês já ouviram falar do... A ult tá... Vamos deixar você pronto para matar. Vocês já ouviu falar que... A bola segue o mestre? Ô, Grosso, você sabe da Shell? Não. Eu até pensei na Shell esses dias. A ult dela é aquela que junta todo mundo, né, velho? Gente, então... Nós vamos subir aqui, ó. Nós vamos subir na igreja aqui, ó. Vem cá, tática infalível. Tática infalível. Vem cá, corre pra mim aqui, ó. Corre pra mim aqui, ó. Isso, sobe na igreja. A gente vai pegar aquele Junk Rat. E a gente acontece no High Ground. Vem, vem, vem. Infalível, infalível. Cadê o Speed Boost? Boa, boa, boa. A gente tá no High Ground. Infalível que eu vou parar logo pro lado, ó. Vai, vai. Só vem comigo. Só vem comigo. Só vem comigo. Mas aí vocês apareceram. Aí não, senhor Rando. Aí você me zoou aí, velho. Aí você zoou a minha tática. Isso. Vem, 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 vem. Vem. Agora cai aqui. Cai aqui, boa. Cai aqui, time. Boa. Abra no fogo. Abra no fogo. Abra no fogo. Abra no martela. Não resistam. Tirei o bongo da ouriça. Dei uma pinada no bongo da ouriça. Só empurra a carga. Só empurra a carga que é nosso. Isso. Empurra a carga. Tira a sua ouriça. Martel a sua ouriça. PQP. Cara, eu tô... Nossa, velho. Esses suportes tão me enchendo o saco na mãe. Tem um junkie ali em cima, velho. Pega o junkie ali em cima, hanzoide. Tomei pra diva. Fui nele e a diva me... Ai, que saco essas... Ah, não saiu a bolha, velho. Que saco essas torretas, velho. Relaxa que o junkie eu vou levar agora. Pera aí. E aí, brulhito? Vamos redropar, vamos redropar. Tá foda, velho. Morrei com a store antes da... da bitch. Cara, na moral, eu vou pegar um Winston, velho. Ou uma diva. Vou pegar uma diva aqui. Foda-se. Tem o do dive nesses junkies, nessas gracinhas aí. Ah lá, o hanzo. Uh, solou. Não, junkie é junkie. Só vem, só vem, só vem. Só vem na criatividade aqui. Esse junkie é muito pato, né? Isso. Só pega essa simetra aí. Tá suave. Cadê? Olha a simetra aí, gracinha. Oh, é bizarro. Dark gamer. Tá perdendo a armadura? Pega aí, milênios. Mori é quase down. Mori é low. Mori é low, sem fade, sem fade, sem fade, mori sem fade, e down. Se tem aqui, velho. Matou o Lúcio. Ok. Tirei essa torreta. Tirei essa torreta de novo. Tirei essa torreta. Essa é a realidade absoluta. Realidade absoluta, tô passando. Falou se meta, não se meta. Preciso de cura, preciso de cura, preciso de cura. Foda-se morreu, maldito. Morri. Foda-se. Nossa, velho. Zoribur. Fudeu. Tô com auto-destruir. É, que dá, ô, cheia. Boa, boa, tô me ressando. Ah, molecão, ah, molecão. Tô na carga, tô na carga. Só pega, só pega. Tô na diva. Gastou a matriz defensiva. Perdeu o Meca. Se me der, vai trocar com o Maranhão. Se me der, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Nossa, velho, essas turretas, velho, na moral. Beleza, tô com auto-destruir. Eu vou ganhar essa última briga. Só fica pronto pra... Raziel. Só fica pronto pra ficar na carga. Tô 86, por exemplo. Destruir mais webcam ou animal? Destruir mais webcam, bro? Cheguei. Tira que dá, ó, vambora. Vamo lá, vamo lá. Saca a sua auto-destruir, queridos. Vai, vai, vai. Dá engaj, pisa na carga lá. Pode atravessar, Ludo. Xabla-blau. Temos os sistemas checados. Tiramos as torres do Sentinela, que é o que tava incomodando. Essa é a realidade absoluta. Winston low, Winston low, Winston low, Winston low, Winston low. Winston low, Winston low. Perdi meu Max. Sem Ultimate. Pode lutar? Pode, pode. Luta tudo, luta tudo. Acabou, 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 acabou. Ó o... Lucy, Lucy na carga. Ai, queridos. Porra, meu respawn é quantas horas? Como tu fez pra desbugar o teclado? Eu não desbuguei nada. Eles estão bugados. Então, queridos. Também, acabou. Tá morrendo. Ah, brincadeira. É isso aí. Tô de folga, tô de folga. Tá calmo. Pensa em fazer outra MD10 no console? Não. Não mesmo. Porra, Black Rose. Aqui ainda é 11 horas. Você foi show aí nesse... Nessa empurrada que você me deu. Atrapalhou meu... Sensacional. Tio de flamejante. Ok. Tio de flamejante. Tio de flamejante. Ok. Ok. Vou descer pro Choke. Espertão aí. Espertão aí. Tá lá na regra. É quase... To low, to low. Passou Ryan? Ok. Martelei todo mundo. Melissa. Mata tudo. Estou em chamas. Z área 1, z área 1. May down. Agora é só farmar. Ult. olá diva, ligado, ligado, olá, 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 olá dark games, nossa, aí mamei né, aí faltou um pouquinho de atenção, ou então chamada, não tem bola, não tem hill, não ouvi nada, time, fala comigo time, volta, recua, 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 não, vocês estão sem Ryan, vem, eles tem Shatter, viu, a bala terrestre, cuidado, recua, tô chegando, tô chegando, show, atenção, ok, boa, bom, bom, outro do Todd aí, muito defendido, fechou, cuidado que eles tem Shatter, ah, já ganhei uma briga, cuidado, 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 uh, defendido o BR, defendido o BR, ok, deu uma investida, não serviu de nada, esse é o famoso Ryan frustrado, é o Ryan que erra o Shatter e vem pra cima de qualquer jeito e toma de qualquer forma, GG time, 3 Shatters bloqueados, já sei time, já sei, já tenho uma ideia, tem ideia, tem ideia, fica aí todo mundo, fica aí todo mundo, me segue não, fica aí na carga, quando eles vierem vocês me avisam, fica aí todo mundo, é sério, é sério, não, é sério, infalível essa tática, infalível, olha o truque infalível, quando eles vierem só avisa, e prepara pra sentar a vara, hein, vai dar merda, olha o animal pagando língua, animal favor, né, O animal é... Cuidado com o M2 Queer. Cuidado com o M2 Queer. Tô indivinado. Cuidado com o M2 Queer. Rai, 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 Lose off! Boa, morreu, morreu, morreu. Provavelmente no próximo game ele vai ter Shatter, ok? Ó, próximo game ele vai ter Shatter. Cuidado. Tô jogando defensivo, jogando defensivo com Shatter. Ô, Junk, fica com eles, tira atenção daqui, tira atenção daqui que eu vou ficar aqui na macioca na hora que eles passarem eu vou... Passou. Conseguiu tá, conseguiu tá melhor que ele ainda, GG. Zary, eu tô aqui no desespero, morreu, GG. Vai explodir, rola adianta. Ô, Junk! Ah, não, mano, esse cara não me fez isso, não. Ele me vinha no pneu no meio da lava, pô, velho. Aí não. Vamos lá, time. Eu griei aqui dentro da casinha, que saiu um. Obrigado. Um deles, griei aqui. Ok, preguei errado. Estou mais forte! Jogamos muito. Maciota. Camiota. Camiota. Tá. Nossa.